Continua o nosso detonador de Castlevania com o Off The Moon Eu perdi o meu save né, como eu falei nas minhas lives eu fiquei triste Joguei tudo de novo e eu parei onde? Eu parei no meu detonado ontem E também tem outra coisa cara, aqui em São Paulo passamos quase dois dias sem energia E foi uma coisa tensa nesses dois dias que estava sem energia Eu aproveitei o máximo de refazer o meu save que eu tinha perdido detonado em Sank of the Moon Para o boss morte, caramba esses bichos me deram um pau aqui caralho Então vamos lá enfrentar o boss, se eu tomar game eu vou enfrentar ele de novo Bom, eu vou fazer o que para enfrentar esse boss Nível 33 Será um bom nível de derrotar essa maldita peste dona morte Ele Não é um boss muito difícil mas não, não é tão chato assim Ele é só insuportável Igual na maioria dos boss mortes 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 em outros metroidvanias que a gente conhece E de porção mental só sobrou uma para mim Ai meu deus tomei dano Ai meu deus tomei dano Eu tomei dano Não vai facilitar muito nada na nossa vida não Esse boss já era Tá mano, o boss morto eu queria dar uma facilitada Derrotando ele rápido Que eu não tenho muito tempo Após aquilo que eu perdi O ser do meu detonado É uma coisa muito triste e muito horrenda Após derrotar o boss mortes Vai abrir muitas coisas novas além de mais inimigos Vai aparecer em certas áreas Obteve purificação Purificação Purifica certas águas para que a travessaria Seja possível Aqui tem um quebrável Goler Do elemento terra Resistente um pouco contra fogo né Mas ele não é tão eficaz contra Água Gelo Mais um tanguizinho gostoso de uva Que delícia cara To igual o Jailson Mendes To querendo um Que delícia cara Dito isso Vou enfrentar aqui Essas drogas Desses armaduras de vegetal As armaduras Do vegetal Aliás Eu não sei porque eu falei Armadura do vegetal Não tem nada a ver com o vegetal Mas tudo bem Dread Esse inimigo do elemento plant Igual a mandrágora Dois Três Quatro Go Lensinho Tu não vai me acertar não mano De jeito nenhum tu vai me acertar Bom 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 Derrotado Com sucesso Tem mais um driver Aqui mano Eu não sei o que é esse Que esse inimigo fica dropando Bem na No redor do neito Eu pensava que isso ai parecia muito Com o algodão Mas isso ai Não tem nada a ver com o algodão Ai cara Acertou ainda no final Aqui nós vamos voltar para as catacumbas Aqui em cima Vou pegar aqui Um upgrade de saúde HP max up Não tem nada para me mencionar aqui Tem uma faca inútil Quem querer vai pegar Dá na fé Tô com 260 de Corações Então o que eu vou fazer É usar aqui Vênus com uma Antícora Para aumentar mais A vida Ai meu Deus Aqui nessa área Tem umas coisinhas diferentes Uns inimigos Que é forte para caramba Principalmente você Homem urso pardo Que eu já dei de cara com você Lá na capela E tem essa outra inimiga Aracne Do elemento Dark Que usa essas Teia Que paralisa o Neita Que o Neita Ficou Um pouco lento Quando ela nos toca É um absurdo isso Já derrotei aqui O Homem urso pardo O que eu vou fazer aqui Eu ainda não vou Pegar a carta Que que eu ainda não derrotei A Carmila Morre ai sua maldita Morreu O sim o pardo Desgraçado Morre filho da mãe E o Neita E o Neita não quer correr Mano Hashtag Pula Neita Hashtag Neita não quer correr Hashtag Eu quase Apanho por esse ursinho Desgraçado Esse urso ai Urso azul Trollzão Mano Ainda tô usando isso aqui Você não é problema pra mim Demônio de terra Bom mano O primeiro inimigo secreto Após derrotar a morte Aparece Bem nessa área E o seu nome é Lilian Uma inimiga do elemento Luz Olha ela ai Ela é muito insuportável Bora acabar com ela usando aqui A invocação de pássaro elétrico Pronto Já foi Vou derrotar mais uma Vou derrotar ela mais uma vez Pronto Pronto Agora sim eu vou para o próximo inimigo secreto Bora aguardar Vai ser Pode derrotar a morte Aparecer essa armadilha De vento Ele é muito vagabundo Ele é muito vento Ele é muito vento Vai ser A invocação de pássaro elétrico A invocação de pássaro elétrico Vão para o próximo inimigo É muito vento Vão para o próximo inimigo